Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Dimensão X E bem galerinha, estamos aqui no episódio número 31 já, velho Caraca, como a série, opa, spawnou um pó que ele traz Como a série passa rápido, né cara, meu pai amado E bom galera, se vocês querem a continuação da série, vocês já sabem Vocês arregaçam de deixar o like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Porque se você gosta e quer mais a continuação da série E o feedback for bom, já sabe galera, então eu continuo Então mano, já arregaça o dedo no like aí embaixo, beleza? Que é nóis, né? Bom, eu recebi muitos comentários Muitas, como que se diz? Muita ajuda de vocês no último vídeo, né velho? Foi muito legal a interação que vocês tiveram comigo E bom, eu estou atrás do meu dratino, velho Tô procurando em pequenos lagos Tô procurando aonde for, tá ligado? E a chuva, a chuva eu vou tirar porque Ninguém merece chuva aqui no Minecraft, né velho? Vou tomar um goleiro de café, galera Que eu acabei de acordar, velho Minha garganta tá seca ainda Acordei atrasado hoje, pessoal Porque eu... É um boss? Não, não é um boss não Meu Deus Meu Deus Não mata com... Ele matou com um hit Ele matou com um hit o Pokémon lendário Aquilo lá, não sei se é um Pokémon lendário, mano Mas aquilo lá, mano É de um filme, velho, tá ligado? Ele é de um filme, mano Do... Do Pokémon Então, nossa, eu queria muito ele, velho Então aqui, spawna o... 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 Não, não sei E o Montalvão acabou de entrar no jogo Então, caraca, eu vou ficar por aqui, velho Eu vou ficar por aqui, mano Nossa Com certeza eu vou ficar por aqui esperando dar spawn, velho Ali é o quê? Ali é a primeira evolução do coisa Nossa, galera Aqui spawna, velho Ó Em 3.000 menos 3.000 Quase certinho spawna, pessoal Que da hora E o Montalvão morreu Oh, lol Nossa, velho Ali tem outro Ali é outro Ali é outro Como é? Não, não É um... É um... Nossa Não acredito que eu matei, velho Que eu matei ele, mano Nossa, velho Caraca, meu Nossa Juro que eu queria me matar agora, velho Que eu queria muito aquele Pokémon, mano Nossa, tio, velho Pô, mano Caraca Nossa, olha esse Macargo, mano Parece uma lesminha, mano Que bonitinho Nossa, velho Juro que eu tô muito triste comigo, mano Nossa Eu consegui matar ele, mano E porque ele não é lendário Ele deve ser, tipo, mano Sei lá Raro, tá ligado Deve ser raro Ou alguma coisa do tipo Não sei, velho Nossa, mano Eu tô muito triste comigo mesmo Juro Meu Deus Eu tô muito triste comigo mesmo Eles não fazem ideia o quanto Eles não fazem ideia o quão triste eu estou, velho Nossa, meu Sai, bichinho Nossa, mano Ah, velho Eu tô bem triste Juro, velho Juro pra você que eu tô muito triste Nossa, porque eu tô muito bonitinho Ah, Sun Slash, mano Eu não queria ter que matar você, cara Só que você me obriga a te matar, tá ligado? Aí você me obriga a eu te matar Nossa, mano Nossa Juro que até agora eu tô muito triste Muito triste mesmo, velho Nossa, mano Pior que eu não vou achar, mano Pior que eu não vou achar outro, velho Ai, mano Eu não queria me matar agora Juro Ai, meu Deus do céu Eu sou um idiota também, né, velho Sei que eu vou matar o bichinho e coisa E ataca com o Blazik ainda Nossa, mano Caraca, Wolf, velho Você se supera a cada dia Grape Bear Não sei pra que serve isso daqui E bom Muita gente também falou, galerinha Esses negócios, tipo Por exemplo Cadê? Ai, eu tô sem aqui Mas, tipo Aqueles negócios que eu tava pegando Naquelas pokebolazinhas Elas servem pra aumentar o seu Tipo, as habilidades do seu pokémon Tá ligado? Então, velho Com certeza É... Eu vou usar depois Eu vou estudar certinho E vou estudar certinho Beleza E, meu Falta muito pouco Pra gente encher a nossa orb 160 pokémonzinhos Pra gente encher a nossa orb E pegar os nossos aptos, velho Só falta achar um templo, né, velho Isso aqui vai ser o duro Mas, tudo bem Tudo bem Isso nós acha Isso nós acha Dá nada pra nós, não Beleza Nossa, juro que eu tô muito triste comigo, velho Porque eu matei aquele negócio, mano Poxa, velho Aqueles pokémon de letra, tá ligado? O que é isso? Um bóson, um bóson macargo ainda Errei Errei Beleza 77 Vamos ver se eu consigo matá-lo Meu Deus Ele me arrebentou Então, nossa Eu coloquei Coloquei um pokémon de Nossa, o Ovenossauro tá Nossa Eu achei que era Master Ball Eu achei que era Master Ball Nossa Por exemplo Isso daqui que acabou de dropar A proteína, por exemplo Se eu coisar aqui, ó Colocar o Ovenossauro Eu consigo dar essa proteína pra ele Aqui, ó Tá ligado? Ó Ovenossauro É, ele aumentou alguma coisa dele ali Tá ligado? Porque eu dei a proteína pra ele Então É assim que funciona Tem um Metagross ali Gigante, mano Nossa Olha o tamanho desse Metagross, tio Olha o tamanho desse Metagross, mano Meu Deus do céu 51, velho Nossa Eu tô até agora muito puto comigo, velho Juro Ah, mano Tinha que ser eu, né Tinha que ser eu pra matar, velho Tinha que ser eu pra matar o pokémonzinho, né, mano Não tinha Um Egon Eu quero, mano Vamos ver se eu gostar Só Só Mano Esse pau Meu Ovenossauro Tá muito forte, velho Esse pau Ele tá muito forte, mano Juro que esse pau Ele tá muito forte Vamos ver se eu consigo pegar esse pokémonzinho aqui Eu não consegui Eu quero pegar ele Vai, entra Ah, velho Não tá entrando Eu não vou ficar gastando pokémon também como um idiota Eu não vou ficar gastando pokémon como um idiota não Ah, mano Eu queria um Bonny Falar pra vocês, mano Porque o Bonny é um pokémonzinho tão normal, tá ligado Olha, ele tem esse pokémon Vou lhe relar Um Beldo É, eu tô meio gripado, galera Não diz que eu vou ficar meio que fungão um pouquinho, tá ligado Tô meio gripadinho Vamos lá Mano, eu queria pegar um Raidon pra lá pra você Eu acho que eu até tenho um Raidon no PC, velho Se duvidar, eu até tenho um Raidon dentro do meu computador, mano Vamos dar uma olhada aqui Subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui Beleza, beleza, beleza Vai, 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 vai Vai, vai Beleza, curou O que eu tenho aqui pra... Nossa, eu vou roubar isso daqui, ó Vou roubar isso daqui E vou roubar isso daqui também Valeu, falou, mano Até roubaria os Readers, mas o Healer, mas não dá pra trazer Então vamos roubar, né Só vamos roubar o que nós pode levar Que nós é vida louca, né, mano Nós é vida louca Nós pega mesmo Nunca dá nada pra nós, galera Esse é o lema, mano Nunca dá nada pra nós, tá ligado Caraca, meu Tô até agora bem triste comigo, velho Juro Vida, né Minha vida Um dia você mata Outro dia você captura Tá tranquilo, tá capturável Tá tranquilo, tá capturável Tá tranquilo, tá capturável Tô ligado Ah, mano Nossa, eu fiquei muito triste Nossa, tá lagando Tô dando uma lagada Tô dando uma lagada Eu achei um Iron Sério que eu achei um Iron Tá, né Tá bom Tudo bem, eu supero Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu supero Mano, eu tô muito triste, velho Muito triste mesmo, cara Nossa Eu ter matado aquele Pokémon Me deixou eu muito triste Mas aqui, ó Olha, tem um Fly Eu queria gostar do Flygon, mano Mas eu não gosto, galerinha Juro que eu não gosto, velho O Magmar O Magmar é da hora também Magmar Vários Beldum O Diglett Ó, Pokébola aqui também Vamos abriando aqui Normal Jam Ok, né Trapete Então ele é aquele Flygon Acho que eu vou pegar ele, mano Vou pegar ele, Flygon mesmo Pra tirar uma filha Pra ter ele mesmo Vamos pegar, então, vai Espetal Dance Não dá, mano Não dá pra brincar com o Venossauro, velho Não dá pra brincar com esse filho da mãe, mano O cara não consegue brincar com ninguém, mano O cara é muito forte O cara é um ogro, meu Venossauro Ele é Zeus, mano Meu Venossauro é Zika, mano Nossa, ele é muito forte, cara Ele é muito forte Ele mata qualquer bichinho com Hit Maior O que tem lá em cima? Nada Raiden Será que eu pego um Raiden, mano? Deixa eu dar uma olhada É, Raiden É, Raiden eu não tenho Ele tá lagando Tá lagando Para de lagar, filha da mãe Ixi, morreu agora, hein Bem, galera Voltei aqui Deu uma deslagadinha Bem mais ou menos Tá ligado? Só que tá complicado Meu computador tá uma merda mesmo Vou pegar esse Onix, mano Um fight Dura que eu vou matar ele se eu atacar, mano Nossa Eu quase usei Eu quase usei minha Park Ball, velho Nossa Eu teria ficado louco, velho Peguei? Não, não peguei Bag Ultra Ball Nossa Eu quase usei a minha Nossa Deixa eu ver algum Pokémon Será que o Ursaringue mata ele de primeira? Boa Boa Boa, 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 boa Vai, Ursaringue Pegou Ai, que cara chato, velho O Onix é um bicho chato de pegar, velho Entrou 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 Peguei Boa Capturamos o nosso Onix Nossa Eu jurava que eu tinha usado, velho Eu juro pra vocês Se eu tivesse usado isso daqui Eu teria me matado agora, velho Juro pra vocês, ó Juro por tudo pra vocês Que eu teria ficado louco da vida Louco, 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 louco Vocês vão me ver louco da vida, mano Meu Deus do céu, velho Bom Galerinha Eu vou ficar lá com esse blusódio por aqui Me desculpe por ter matado Aquele Oh no Oh no Sei lá Como chama aquele Aquela coisinha Eu gosto dele pra caramba também Só que infelizmente Eu matei, né Infelizmente Eu É Fazer o que, né Bom Então eu espero que vocês tenham gostado Galerinha Se vocês gostaram já sabem Deixa aqui o like Por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje eu vou mostrar mais 3 vídeos no canal Então fiquem super ligados aí no canal Ou também fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Que eu sempre tô postando tudo lá pra vocês Beleza Então é isso aí, galerinha Vou ficar no bom vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E Fui Fui